Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui na nossa série Iniciando na Advocacia. E hoje nós vamos falar então se vale a pena ou não ter o seu site jurídico. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar então o passo a passo aí pra você que tá nessa dúvida se quer ou não ter o seu site jurídico. Antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra que você, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, aperte o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque a sua inscrição deixa o nosso canal cada vez mais forte pra que cheguem então os conteúdos muito mais relevantes aí pra você. Vou deixar aqui no Instagram que é arroba o mundo dos direitos pra você acompanhar a minha rotina jurídica da advocacia. Olha só pessoal, muitas pessoas, muitos jovens advogados perguntam pra mim o seguinte Ah, será que vale a pena ter um site, né? Qual é o custo que eu vou ter? Como é que vai ser essa questão de manutenção? Será que é válido ou não? Primeira coisa que eu quero passar pra vocês pessoal, identifique qual é o seu momento, né? Qual que é o seu momento na carreira. Você já tem um escritório, algum local pra trabalhar que você possa indicar ali pro seu cliente? Você já tem algumas áreas consolidadas que você sabe que você vai trabalhar? E isso é muito importante pessoal, porque muitas vezes você não tem a necessidade em si de ter um site, né? Geralmente quem trabalha com empresas ou mesmo pra captação, isso é muito interessante. Mas se você ainda é um jovem advogado que você está começando, muitas vezes vale a pena você investir nas suas redes sociais porque é uma forma gratuita então de você conseguir angariar os seus clientes aí de uma maneira lícita, né? Vamos então à questão de custos. Quanto que custa em média ter um site? Pessoal, vou passar aqui pra vocês a minha experiência de Santa Catarina, tá? O mínimo que você vai gastar em um site hoje, né? A depender se você conhece alguém ou não que faz esse tipo de programação é de R$1.500 a R$2.000. Depois disso você tem que pagar então uma manutenção mensal pra que o seu site sempre fique no ar. Você paga, se não me engano, a hospedagem, que é o nome do seu site, aquele .com.br, né? Aquele domínio. Ou .com também, .adv. Então você tem essas taxas e você vai perder em um tempo pra poder montar, pra passar todas as ideias, né? Deixar tudo certinho, você também tem que colocar algumas fotos do escritório ou fotos sua e de quem mais trabalha com você. Mas geralmente é assim que os escritórios fazem. Então esse é o custo médio, né? Até comenta aqui embaixo se esse custo é maior ou menor aí na sua região. E é interessante, falando em região, será que é interessante na região que você atua ter um site ou não? Eu digo isso pelo seguinte, eu sei que tem jovens advogados que atuam em cidades pequenas, né? E assim, pequenas que muitas vezes não tem tanto acesso assim a essa comunicação virtual. Ainda são pequenas cidades onde todos se conhecem. Então analise bem se vale a pena você ter esse site ou não, né? Busque que tipo de clientes você deseja. Você deseja alcançar clientes para além dessa região que você está? Então identifique isso pra poder escolher então se você vai ter esse site ou não. Se você não tem um site, você tem que buscar o quê? Algumas maneiras de estar visível na internet. E tem sim o Google, né? O Google disponibiliza pra você. Isso eu até descobri então tendo esse site do nosso escritório. E começando então a investigar isso aí pela internet. Que é o anúncios do Google, né? Você coloca assim, anúncio do Google e ele vai aparecer AdWords. Ou seja, você paga um valor por mês, né? X reais pra que cada vez que alguém consulte, por exemplo, como a nossa casa. Advogado em Camboriú. Vai aparecer lá então você na lista dos primeiros então como procurados dos advogados. Então quando você coloca ali advogados aí coloca o nome da sua cidade. Procure quem que aparece por primeiro. Isso você paga o anúncio. E por que que eu acho que vale a pena o custo-benefício? Se você for parar pra pensar, eu já recebi várias vezes essas divulgações de revistas físicas cobrando X reais pra poder anunciar. Além de não ser, né? Não ser lícito de acordo com a nossa legislação. Tem uma série de questões quanto a isso. Você vai pagar muito mais caro. Ou mesmo pra você incluir o seu nome numa lista de advogados. Acaba sendo muito mais caro. E a questão da internet acaba chegando pra muito mais pessoas. Hoje em dia os clientes estão cada vez mais conectados. E esse anúncio do Google vale realmente a pena, tá pessoal? Porque depois ele te manda um relatório de quantas pessoas clicaram no teu anúncio. Quantas pessoas viram sua empresa. Então vale super a pena. É que nesse anúncio do Google você coloca palavras selecionadas. Por exemplo, advogado, região que você atua, né? Coloca ali a cidade. Advogado e criminalista. Advogado e trabalhista em. Aí você coloca a palavra. Porque assim acaba captando muito mais na hora da busca, tá certo? E também outra coisa que é bem importante. Se você vai criar então o teu site, né? Que você defina bem as suas áreas de atuação. Isso é a parte mais importante, além da sua descrição como profissional. É você colocar que áreas que você trabalha. Porque geralmente é isso que os clientes procuram. Por exemplo, advogado e trabalhista em Camboriú. Então eles acabam encontrando o nosso site por causa disso. E você criar algum conteúdo. É bem importante, né? Claro que a nossa rotina também é um pouco complicada. Se você não conseguir fazer isso. Por isso que eu digo que depende muito do seu momento como profissional. Mas você criar um conteúdo para poder divulgar então para os seus clientes. Seus futuros clientes. Para que não seja um site apenas com o anúncio do seu serviço. Mas que seja então interativo. E que possa distribuir algum conteúdo. Para quem vai lá acessar então o seu site. Então essas são minhas dicas. Para você que está aí na dúvida. Se deseja ou não ter um site. Se é um momento oportuno ou não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.